O movimento teve a participação de boa parte dos quase 4 mil prestadores de serviços da Eletrobras Piauí As reivindicações são diversas, dentre elas melhoria nos salários, cumprimento de metas do programa Luz para Todos transparência nas licitações e a manutenção dos empregos da categoria, considerada a mais importante para o presidente do sindicato As empresas prestadoras de serviços estão se articulando para fazer uma demissão no estado do Piauí Então o sindicato não podia ficar omisso, viemos para a rua para mostrar para a Teresina, para o Piauí, para o Brasil que a gente existe Mostrar para a Eletrobras que o Piauí está no mapa e a gente não aceita essa situação Outra deficiência apontada pelos trabalhadores seria o atraso dos salários Segundo eles, é necessária a contratação de empresas que assegurem os direitos da categoria Nós terceirizados somos as pessoas que mais trabalhamos para a Eletrobras A partir do momento que a Eletrobras não repassa o dinheiro do contrato para a terceirizada A gente estamos prejudicados porque as empresas não pagam nós que trabalhamos para a Eletrobras A Eletrobras coloca um valor muito baixo na proposta de licitação Então a gente pretende pressionar para que esses valores possam ser elevados E consequentemente a empresa terceirizada, ao negociar com o sindicato, consiga ofertar um salário maior para o empregado Após a concentração aqui na Praça da Liberdade, a intenção dos prestadores de serviço é percorrer as principais ruas do centro de Teresina O destino final será o prédio da Eletrobras, onde eles esperam ser recebidos pela direção da empresa A esperança é essa, que a gente não faça essa caminhada em vão A esperança é essa, que a gente não faça essa caminhada em vão